Música Mas quando foi na hora deste bêbado, foi uma coisa que até hoje eu me pergunto de onde surgiu aquele bêbado. Para pedir água uma hora daquela, sabendo que eu estava com a quartinha e um copo emborcado na boca da quartinha, e só eu que não percebi que estava fazendo aquilo, mas eu estava para ver o que estava para acontecer, e ela estava atento no que eu também estava vendo. Só que ela escutou, ele me pediu água, e ela escutou ele falar o horário quando ele me perguntou, quando eu disse que era 12h30, e ela também ficou muito atenta. Quando ele me perguntou por onde é que ele ia sair, eu fiquei indicando e pronto, de lá para cá, quando eu virei para o meu lado direito, o homem já tinha saído fora há muito tempo. Ô, Rosângela, tem pessoas que não acreditam nessa oração. Não, tem gente que não acredita não. Tem gente que não acredita, como diz assim, será que amanhã vai chover? Ou diz assim, não. Só Deus que sabe. E por que muitas pessoas já fizeram essa oração e não deu certo? Não ganhou, não houve sinais, ou pelo menos não decifrou? É porque vai fazer sem fé, vai fazer achando graça, não vai focar naquilo que vai pedir, entendeu? Se você está aqui para fazer essa entrevista comigo, eu tenho que te falar aquilo verdadeiro que eu fiz, entendeu? Porque eu digo porque eu fiz. Fiz várias, é porque no momento eu não lembro. Agora, essa ficou na minha história, essa aí. Na hora deu um medo? Se deu, meu Deus do céu. Na hora que aquele medo se aproximou de mim, eu fiquei com o pé bem atrás, ele ia abandonar, era tudo ali, quartinho, a copa, eu não queria nem saber. Se ele ia levar, se ele ia deixar de não levar. Porque dá medo. Você fica com aquela tensão assim, parece que tudo do seu corpo fica arrupiando tudo. Parece que você se sente em cima do seu corpo, um monte de cabelo, tudo arrupiando, com aquela vontade de correr. Aí você não sabe, as suas pernas pesam. As pernas ficam logo pesadas, te dá um medo grande, grande mesmo. Dá um medo que você não sabe, na hora que você vai fazer. Se você corre, se você fica para esperar o que realmente a pessoa quer, tem muito, tem outros que vêm e perguntam, fica parada e pergunta. Fica parada e quer saber o que você quer, entendeu? Aí tem isso. Também tem isso. A pessoa fica parada olhando para você, se você está na minha frente, se eu estou te chamando em pensamento, eu tenho que te perguntar, entendeu? Aí cabe, vai caber a ele me responder, sim ou não. Entendeu? Às vezes eu falo assim, eu quero que você me diga, o bicho é a milhão da manhã. Entendeu? Aí ele vai virar as costas, como muita gente já viu isso, vai virar as costas, e nas costas dele, está lá o nome. E pelos quatro números, você já sabe que o bicho é aquele. A oração do soldado do 33 é só para o jogo do bicho? Não, é assim, esse livro de São Supriano, ele tem várias mandilhas para você fazer, entendeu? Mas a oração? A oração é só para o jogo do bicho, só para quem acredita. É só para o jogo do bicho. É só para o jogo do bicho. São Supriano é só para o jogo do bicho. O soldado do 33. O soldado, naquela época, se faziam muitas pessoas, faziam muitas dessas orações, né? Muito, muitos e muita gente acreditava, porque fazia com fé e ganhava. Entendeu? Já sabia com quem ia fazer, já sabia como ficar naquela posição, o local, o dia e a hora, entendeu? Muita gente dizia assim, tem coração que não vai correr, não? Eu digo, não, se eu correr, vai ser correr junto com ele. Porque dá medo. Dá medo. Eu quero saber o seguinte, muitas pessoas falam que é um medo tão grande que você não sabe se está mais nesse mundo, é isso? Com certeza, como a Gabi fala para você, daquele peso nas pernas, aquele peso nas suas pernas tão grande que você fica querendo correr, mas você não consegue sair do canto, porque dá medo, entendeu? É um medo que você fica apavorado com aquilo. até depois de tudo, você vai dizer assim, mas como foi que eu tive coragem de fazer tudo isso? Depois é que você vem se perguntar, vai cair em si, como foi que você teve coragem de fazer aquilo? Entendeu? Porque não é todo mundo que tem coragem, não. Outra coisa a gente pergunta, muitas pessoas dizem que no dia que vocês vão fazer, a pessoa vai fazer essa porra, a pessoa não conversa, ela não se comunica no dia, como é mais ou menos ritualista? É assim, você vai fazer, você cedo, cedo, cedo do dia, antes de qualquer coisa, você combina, falando, quando está a hora, vamos fazer, né? Olha, vai ser assim, eu vou levar isso, vou fazer o 5 Salomão, vai ficar lá, ela está a hora, está a hora, você vai chegar e 20 para a meia-noite, eu vou dar um sinal que vou começar a chamar por ele. Vou fazer o 5 Salomão, vou enfiar as velas e vou começar a chamar pelo soldado 33. E bate o pé, como se estivesse no terreiro de uma cumba. você vê o estalo dos pés batendo assim, chamando. Então, quando tudo vem aparecer, só que depois também, antes você já está combinando de tudo, você não pode mais dizer nada para aquela pessoa e sair, quando também for sair, também não tem que falar mais nada, nem boa noite, hoje ou agora, não, já está combinado tudo. Tudo que você combinou de manhã tem que ficar na sua cabeça, você tem que focar só naquilo que você está fazendo, e no caso a oração. E até quantos dias vale essa sorte, digamos, esse número, essa indicação? Bom, só vai valer para aquele dia que você fez, e depois você pode até sonhar com outras coisas, porque ainda fica como um indício da oração que você fez, entendeu? Se você convocou ele, pode valer até com 4, 5 dias depois. Ah, então quer dizer, muitas pessoas fazem e dizem que não apareceu nada, mas pode vir em sonho. Pode vir em sonho e também pode vir em voz alta. Como assim? Pode vir em voz alta, você está dormindo, aí ele vai, te chama e fala no teu ouvido. É como se você tivesse uma pessoa chegando atrás de você e falasse alguma coisa baixinha no teu ouvido, pronto, aí você se acorda, você ficou com aquilo na cabeça, aquele número, entendeu? Aí ainda está valendo ainda, mas tem gente que não acredita, se assusta, aí, ah, eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso, mas creia, porque existe, entendeu? Assim como tem as coisas para o bem, também existe para o mal. É uma outra coisa que se pergunta muito, né? Na oração do Sobretudo 33, sim, quando eu percebo mal palavras. Não serve, ele não vai aparecer. Não adianta você ir fazer ou você dizer um palavrão, ou seja, uma... Aí não adianta, porque corta todas as forças, entendeu? Porque ele vem, ele já vem cansado, ou seja, ele vem correndo, ele vem no seu cavalo, então não adianta dizer palavrão, porque ele já está sabendo que você está esperando ele, se você falar um palavrão, ele vai se afastar, ele cortou toda a magia que você está fazendo, entendeu? E eu não posso nem revelar o nome dessa pessoa que eu fiz, que não adianta dizer, mas é muito conhecida ali do Mucuripe, era uma pessoa ainda bem jovem, eu achei o que? Mais ou menos, posso dizer, mais ou menos de situação. E antes ela estava falida, estava uma coisa de... Muito falida mesmo, ela estava falida, falida de tudo, falida de tudo. E você ergueu o coração do soldado? Com certeza, aí mandou eu passear, porque eu perguntei para ela, e ela na hora, não, eu tirei uma nota da gaveta, se ela era uma comerciante, eu nunca meti a mão na gaveta do dinheiro dela, porque que eu iria tirar um dinheiro para me fazer o que? Jogar o que? Ela é quem tinha que me dizer, né? Como nós combinamos, que um dia seguinte nós ia conversar sobre isso. Mas não, ela foi muito ambiciosa, tanto é que depois, ela sonhou com alguma coisa, depois, bem uns três meses, e ela foi lá em casa, eu estava com a virose, com muita febre, e ela queria porque queria que eu fosse, porque ela disse que só eu que tinha coragem para aquele muro do cemitério, que ela sonhou com uma catatumba, chama-se assim, com a catatumba, e a pessoa estava recente que tinha falecido, e ela queria porque queria que eu fosse meio dia pular o muro do cemitério, porque não fecha, né, é cedo, que era para mim pegar o número que a pessoa nasceu e a data que a pessoa faleceu, aí eu disse que eu não ia, e ela não merecia que eu fizesse mais nada por ela.